Fala galera, aqui é o João Lucas do canal, canal Bruno Lopes, hoje eu tô jogando o jogo do zumbi Aqui ó, e like, read, read, play, spot, read, ah vou botar aqui Ah, mas anúncio Só que esse jogo é legal, mas, ó nós tamo na arena, eu não joguei esse jogo ainda não Não, eu não joguei esse jogo ainda não Só que, só que se inscreva no canal e deixe o like pra mais vídeos que nem esse Todo dia eu tô postando aqui vídeos às 12 horas e às 7 horas Quando eu não tô postando vídeo a essa hora, eu posto qualquer hora, meu Eu sou doido Tenho nem hora pra postar, eu posto a hora que eu quero Começa logo, meu Ah Era pra me escolher, só fui orator, já Bora lá pro vídeo Vou botar aqui, que aqui atrapalha mais Não Aqui mesmo, que não fica o dedo coisando Oh, começa logo o jogo A maioria do vídeo vai ser só esperando esse jogo começar Oi, acabou, acabou esse mapa Ainda não, morreu Ah, tem que matar diversos joguinhos É, é fácil Ele bota logo de cabeçona E é mais fácil de dar o sapo Ah Tô T Curry Tiva 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 Sant Tiva Tiva Aplausos Ele pode sair de qualquer lugar Esse daqui eu vou ter receito Pronto, 120 reais que eu ganhei A CIDADE NO BRASIL 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 Asamu S decorating A CIDADE NO BRASIL porque eu acho que isso é doendo eu não sei eles estão churrascando é por ali Toma, se na vida real já teria morrido Que só a mordida já infecta Morri, sei porque eu morri, nenhum zumbi me matou Ei gente, o vídeo vai ficar por aqui, meu pescoço tá doendo Mas o vídeo vai ficar por aqui e tchau Essa bebê provoca 9 minutos 53 Coisa